Olá alunos, estamos de volta aqui para mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar da Paraíba, concurso 2018, resolvendo mais uma questão. Acompanha comigo a leitura. A sinal é alternativa que condiz com a seguinte definição, dispositivo de uma rede de computadores que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede, letra A, switch, letra B, modem, letra C, bridge, letra D, firewall. E aí pessoal, qual é o recurso que se enquadra no que a questão colocou entre aspas? Dispositivo de uma rede de computadores, quer dizer, tem que ser um dispositivo de rede, mas que tem por objetivo aplicar alguma política de segurança, quer dizer, tem algo a ver com segurança da informação em um determinado ponto da rede. Se a gente pegar todos os itens citados, letra A, switch, letra B, modem, letra C, bridge, letra D, firewall, observa comigo atentamente. Existe o equipamento que nós chamamos de switch, que é esse equipamento que vocês estão enxergando, que nós chamamos de comutador de dados, porque ele permite conectar vários computadores entre si, formando um ponto central de conexão em uma rede de computadores. Esse switch, ele é conhecido como computador, porque ele recebe os dados e envia somente para aquele computador ao qual os dados estão destinados. Então, ele não é um equipamento que foi criado para aplicar a política de segurança. Não, o switch foi criado para conectar vários computadores em uma rede local, numa topologia que nós chamamos de topologia estrela, que é quando nós temos um ponto central de conexão. Essa é a função do switch, ok? Bem, então já sabemos que ele é um comutador, como eu disse, recebe o sinal e envia somente para o destino adequado. Esse é o switch. Existe também um outro equipamento chamado modem, que a questão também sugere. Modem é chamado de modulador ou demodulador. Modem, modulador, demodulador. É um conversor de sinal. É um equipamento capaz de converter um sinal que trafega numa rede telefônica, por exemplo, num sinal que o meu computador pode entender. Essa é a grande função do modem, converter um sinal modular ou demodular um sinal. Ele converte um sinal analógico em digital e digital em analógico, muito utilizado para conectar computadores através, por exemplo, de linha telefônica. Existe, obviamente, vários modems e eles têm como função conectar o computador do usuário com os servidores dos provedores. No entanto, eu pergunto para vocês, o modem em si, o termo modem, modular, demodular, modem, só modem, não com outros recursos adicionais, serve para aplicar política de segurança na rede? Não. O modem é para converter sinal. A função dele não é aplicar políticas de segurança na rede. Existem, claro, vários tipos de modem, mas independente se é um modem dial-up de conexão de escada, um modem ADSL, um modem 3G, um modem 4G, um cable modem, a ideia dele é simplesmente converter sinal, o termo modem. Agora, existe também um outro equipamento que a questão cita, que são as bridges. Bridge é ponte, é um equipamento capaz de conectar duas redes locais entre si ou dois segmentos da mesma rede entre si. Desde que essas redes rodem os mesmos protocolos, aí podemos usar uma bridge, uma ponte para conectar essas redes locais. Que também, então, não tem como função aplicar políticas de segurança numa rede, a função da bridge é apenas conectar duas redes locais entre si ou dois segmentos da mesma rede entre si. Esta é a função básica de uma bridge, lembrando que as redes têm que rodar os mesmos protocolos. Portanto, está fora da hipótese relacionada a aplicar políticas de segurança. Se eu pegar o termo firewall agora, que é o que sobrou na questão, aí sim, firewall, que é uma parede de fogo, um muro de fogo, uma barreira de proteção, serve para proteger o computador do usuário ou a rede contra tentativas de invasão. Ora, bloqueando o que o firewall considera tráfego não autorizado. E ora, permitindo o tráfego de dados, por exemplo, entre a internet e o meu computador, por considerar aquilo tráfego autorizado. Então, aí sim, firewall é um equipamento ou um software, porque existe firewall software, como é o caso do firewall do Windows, mas existe equipamento firewall também, que é o firewall hardware, e esse sim serve para aplicar políticas de segurança numa rede, que é justamente para proteger a rede ou o computador contra tentativas de invasão. Beleza. Então, pessoal, nessa aqui não tinha dúvida. A resposta só pode ser a nossa letra D de Dinamarca, firewall. É ele que foi criado e desenvolvido para aplicar políticas de segurança, porque ele serve para evitar. Ele é uma barreira de proteção que evita invasões ao sistema. Agora, é claro que ele não é 100%. Alguém me diria, pessoal, mas é 100%? Não. Nada é 100% em segurança da informação, mas ele pode ajudar muito a proteger o computador ou a rede contra invasões, certo? Pode ajudar. Por isso, políticas de segurança. Não quer dizer que ele vai sempre conseguir impedir uma invasão, porque, repetindo, nada é 100% seguro em conceitos de redes e internet. Ok, pessoal? Mais uma questão resolvida. Se gostou do nosso vídeo, eu sempre peço para vocês, deixem o gostei, isso é importante. Também se inscreve aqui no nosso canal, ative o sininho ali para receber notificações de novas publicações. E eu volto numa próxima aula. Grande abraço. Até a próxima e bons estudos. Tchau, tchau.